Quadrush, C, Driver Booster, Microsoft, MTG Arena, Barrett, MTGA, MTGA. 6, e o último será para os 47. Vamos matar uns dias aí complicados. Por uma raiva da Comcast, campanheira de cabo, eu peço perdão a vocês que estão na raiva anterior. Por que eu faço desculpas? Porque eu estava fazendo um cento de bolo e eu não sei se você já sabe. E uma ideia também. Você é maldita, companhia de internet, atrasado. Me sinto mal, mas me mudo, vai ter que seguir fazendo o que eu gosto. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá. 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 Vamos lá.